Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o soma e a gata Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o soma e a gata Gata me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e você Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata penenga, mas tá sem balada Quero curtir com você Na madrugada dançar, rolar Até o sol ganhar Gata penenga, mas tá sem balada Quero curtir com você Na madrugada dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Quem gostou joga bom pra cima e balança